No litoral norte do Rio Grande do Sul, 30 de outubro de 2019, foi um dia em que merendeiras, professoras e nutricionistas conheceram um pouco mais sobre plantas e partes de plantas negligenciadas na culinária comum. Esse aqui é o caruru, o amado caruru. Gente, esse tendão aqui, tu pôs assim, não precisa consumir nada, assim, azeite, aquele centinho de alho, né, tem que dar uma salteada nele. Mas as grandes estrelas do dia foram partes da planta de bananeira e a própria banana. Bráctea da bananeira, tá? Então vamos, farofa com o umbigo da bananeira. Aqui, uma salada de banana verde cozida. Aqui, carne moída com bráctea da bananeira. Aqui, uma banana verde cozida. Um purê de banana verde. E um palmito de banana verde com molho branco e queijo. Sabaninha. Por isso, o dia 30 de outubro para Erani também deve ser o dia do mangará. Claro que vai influenciar na saúde, na alimentação, saudável, né, mais saudável. Eu acho que essas aí que poderiam ser, nos colégios poderiam dar uma... Eles poderiam se aprender, levar e a gente fazer para eles. Para eles tentarem se aprender e conhecer. E, de repente, eles iam gostar, porque lá não tem muita coisa diferente. Essas plantas são ricas, como a Erani falou, né, em vitaminas minerais. Muito mais do que as plantas convencionais. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouquinho essa crença de que os convencionais são melhores do que essas outras plantas não tão convencionais. Abrir o leque e começar a provar novos sabores, né, para a gente também enriquecer nutricionalmente. Abrir o leque e começar a provar novos sabores.